Quando as almas perdidas Em ponto, machucadas pelo desprazer Um aceno, um riso a pé Da vontade da gente São os velhos mistérios da vida Prevenciados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria Quando o sol espacito serão As lembranças tranqueiam o azar Passageiras e corrigam o uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e feitas Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez E a morrida está tão timonês Quando o sol espacito serão As lembranças tranqueiam o azar Passageiras e corrigam o uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e feitas Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez Quando o sol espacito serão Legenda Adriana Zanotto